São quase 40 anos de trabalho. Nesse período, muitas crianças e adolescentes tiveram suas trajetórias de vida marcadas por ações educativas realizadas pela Tapera das Artes, em Aquirais. É o caso do Domingos, que entrou ainda criança e hoje é monitor na instituição. Aqui eu tive essa oportunidade de participar até do Grupo Catabum, que eu faço parte de hoje, que é de um lado mais popular brasileiro, do Grupo Catavento, que já mexe mais com o lado de Rabeca. Então, fui descobrindo esse gosto musical, tudo pela música. Então, acho que trouxe muito isso para mim, a Tapera das Artes. Desde 2016, a UFC desenvolve ações de extensão na Tapera das Artes. O encontro Mestre e Aprendiz na UFC possibilitou a oferta de aulas com músicos renomados a estudantes das duas instituições. Agora, essa relação ganha mais um capítulo, com a assinatura de um termo de execução entre UFC e FUNART, a Fundação Nacional de Artes. O termo prevê a realização do programa Artes Capitais. Eu acho que a parceria com a UFC é extremamente importante, por conta da chancela acadêmica. Eu acho que dá credibilidade ao que fazemos. A gente faz tudo com muito amor, mas é preciso ter esse viés mais profissional. E a UFC é capaz de fazer isso. O programa Artes Capitais possui três metas. A primeira delas prevê a concessão de 11 bolsas para o desenvolvimento de ações artísticas e culturais no MAUC e no Teatro Universitário Pascoal Carlos Magno. As outras duas metas vão ser executadas pela Camerata de Cordas da UFC, com a oferta de 18 bolsas para estudantes da universidade. Na meta dois, então, nós vamos formar uma orquestra de câmara. Essa orquestra de câmara será, então, Tapera das Artes Camerata de Cordas da UFC e irá, então, desenvolver trabalhos com ensino, aprendizagem de instrumentos musicais tradicionais e experimentais. Na meta três, vamos desenvolver, então, a musicalização nas escolas públicas aqui de Aquiraz através de uso de instrumentos construídos pela loteria experimental, como instrumentos de cordas de cabaças, de sopros com uso de PVC, matérias recicláveis. A assinatura do termo de execução entre o UFC e Funarte vai proporcionar mais uma oportunidade de aprendizagem para os estudantes da UFC. Essa experiência, ela vai ser uma experiência que vai se somar à experiência formativa que os nossos alunos recebem já do curso de música da UFC. Nós temos, através dos projetos de extensão da Pró-Reitoria de Extensão da UFC, vários projetos com o uso de metodologias de ensino coletivo de cordas e que os nossos alunos, então, aprendem a ensinar por meio dessas metodologias. E eles vão, então, replicar esse conhecimento, agora, expandindo também para outras áreas antes não conhecidas como o uso de instrumentos experimentais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí